Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Arte do Paninho. Eu me chamo Rose e o nosso tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo estoginho parecido com aquele da Climby, aquele do macaquinho. Bem, e antes de iniciar o vídeo, dá logo aquele seu joinha. É grátis e não custa nada e vai me deixar muito feliz. Bem, nesse passo a passo eu vou te ensinar a você a colocar o viés, o vivo, o zíper, o elástico, tudo bem explicadinho e eu tenho certeza que você vai adorar fazer. Então, vem da minha que é sucesso. E aí, o que é que vocês acham? Vamos fazer? Bem, para fazer esse estoginho é muito simples. Primeiro você vai pegar uma cartolina, um papel cartão ou até uma folha de papel A4. você vai cortar um retângulo de 22 por 10. Você vai fazer assim, você vai pegar aqui e vai fazer um retângulo do tamanho que você quiser. Aí você vai marcar aqui, ó, nas extremidades, 3 centímetros. 3 centímetros. Você achou aqui, aí você põe o cone da linha, assim, ó. E vai dar uma leve arredondada aqui, ó. Aí fica assim, tá? Bem, aí agora eu vou precisar de dois pedacinhos de tecido 100% algodão. Tecido principal, manta e fogo, eu cortei aqui, 14 por 26. Tecido de fogo, tecido principal e manta, duas vezes. Lembrando que todos os tecidos que eu tô usando é da loja Ponto X Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá também tem um cupomzinho de desconto. Antes de finalizar sua compra, você coloca o nome Arte de Paninho em letra minúscula pra você ganhar o desconto na hora. Aí, aqui você vai cortar dois pedacinhos de tecido de 15 por 10. tecido de fogo, tecido principal e manta R2. Deixa eu separar aqui. Uma faixinha de 40 litros, fogo, tecido principal e manta por 6 centímetros. Eu vou precisar também de um pedacinho de caixa de leite. Aí, aqui eu cortei um pedacinho de 17,5 por 7. Isso aqui é caixa de leite. Se você não tiver caixinha de leite, você pode usar o TNT de 150. Bem, aí agora eu vou pegar aqui, ó, o meu forro. Então, aqui, aqui a caixinha de leite, vou pegar cola bastão, vou passar aqui, ó. Põe aqui assim. Pode ser assim também, ó. Deixa eu passar cola aqui nessa outra parte. Passa a cola bastão aqui, aí você põe aqui, ó. Aí você vem com a manta R2 e põe aqui em cima. Faz isso aqui. Aí, agora, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó, em cima desse risco. Peguei o molde, coloquei aqui e risquei. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta aqui, ó. Eu sempre corto o forro e o tecido um pouco maior. Aí, agora, eu vou passar a costurinha e mostro pra vocês. Bem, passei a costurinha aqui, ó, em toda a volta. A caixinha de leite tá aqui dentro. Eu cortei ela um pouco maior, respeitando a margem de costura. Aí, agora, eu vou recortar, ó, bem rente com a marquinha. Bem, cortei aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar esses dois pedacinhos de elástico, aproximadamente de 24 centímetros e vou colocar aqui os dois, ó. Eu vou na máquina e vou passar aqui. Bem, vou colocar esses dois pedacinhos de elástico aqui, ó, pra prender os lápis ou a caneta. Aí, agora, eu vou na máquina e vou colocar aqui. Vou dar várias costurinhas e mostro pra vocês. Bem, e agora, eu vou prender o elástico. Vou usar um lápis de guia e vou costurar. Mais ou menos de 3 centímetros. E aí Fiz um lado, aí, agora, eu vou fazer o outro. Bem, prendi aqui, ó, pra passar os lápis. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu uso muito essa linha de nylon transparente. Eu não sei a numeração dela, tá? Mas, é fácil de você encontrar em loja de armarinho ou loja de estufamento. Linha de nylon transparente. E a agulha, eu tô usando o número 14. Aí, aqui, ó, eu corto aqui, corto aqui. Bem, aí, eu fiz aqui, ó. Aí, eu pego o meu tecido principal e vou colocar aqui, ó. Como se fosse um sanduíche. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha também pra prender. Aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. Vou pegar aqui, ó. Essa aqui vai ser a parte de cima. Aí, agora, eu vou reservar essa parte e vou fazer a parte de baixo. Bem, aqui, a parte de baixo, eu coloquei o molde aqui, risquei. Passei uma costurinha de segurança. Aí, agora, eu vou pegar o forro. Assim, ó. E essa outra costura vai me servir de guia. Vou pegar aqui e vou passar uma costurinha em cima dessa costura aqui. Ó, fiz essa costurinha. Aí, agora, eu vou recortar. Bem, recortei. Aqui vai ser a parte de baixo. E essa aqui vai ser a parte de cima. Aí, agora, eu vou reservar essa. Aí, eu vou pegar essa faixinha aqui, ó. Que é a vista do zíper. Eu vou pegar aqui. Esse zíper tem a mesma medida dessa parte aqui. Aí, você vai colocar aqui, ó. Direito com direito. Compre o zíper sempre um pouco maior, tá? Esse aqui, se for 49, aí você compra com 55. Aí, agora, ó. Tecido principal. E agora, eu vou pré-espontar essa parte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Aí, agora, eu vou no ferro, ó. Pra sentar essa manta. Que ela é manta R2. Com o tecido de forro. Bem, aí, aqui, tá a vista do zíper. Ó, aqui é o forro. O zíper. O tecido principal. Aqui tem 49. 49 por 6. E essa parte aqui tem... 15,5 por 8. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Vou alfinetar. Aqui, ó. Vou pegar meu forro. Que é a mesma medida. E vou colocar aqui, ó. Direito com direito. E vou passar uma costurinha reta. Passou essa costurinha aqui, ó. Aí, agora, eu pego essa outra parte aqui, ó. Direito com direito. Aí, pego essa outra aqui, ó. E venho pra cá, ó. Direito com direito. Arruma aqui direitinho. E vou passar uma costurinha. E vou passar uma costurinha. Fiz isso aqui. Aí, agora, eu viro. Fiz isso aqui. Fica assim. Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha aqui. E outra costurinha aqui, ó. Aí, agora, eu dou duas costurinhas aqui, prendendo o forro, o tecido e a manta. Bem, fiz essa parte aqui, ó. Aí, agora, eu vou reservar essa parte. E vou colocar o vivo aqui em toda a volta. Bem, eu vou usar esse calcador que é apropriado para vivo. Vivo é isso aqui, ó. Você vai cortar uma faixinha de 63 por 3,5. E vai colocar isso aqui, ó. Até fora. Aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. Pegar aqui, ó. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. E aí, agora, eu vou colocar meu calcador aqui. O que é isso? Bem, passei o vivo aqui, ó, nas duas partes. Essa parte aqui vai ser a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo. Aí aqui, ó, eu vou achar aqui o meio. Vou dar um pique. E aqui eu vou marcar. Aí eu vou pegar aqui, ó, eu já achei o meio, fiz um pique aqui, outro aqui. Aí eu venho... Fique com o pique. Vou passar uma costurinha e vou prender. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó. Vou passar uma costurinha e vou colocar o viés. O acabamento vai ser com esse viés aqui de 3 centímetros. Vamos lá? Bem, prendi aqui com esses grampinhos. Aí agora eu vou passar uma costurinha em toda a volta. E em seguida eu vou colocar o viés. Vou pegar aqui. Eu ainda tô usando o meu calcador pra vivo. Ainda tô usando o meu calcador pra vivo. E vou costurar. E aí Bem, passei a costurinha aqui, ó, prendendo. Aí agora eu vou pegar o viés. Vou dobrar aqui uma pontinha. Eu vou colocar aqui. E vou costurar aqui dentro. Ainda com o calcador pra vivo. E prender o viés. Aí aqui, ó, eu vou colocar um alfinete. Aí eu vou virar. Se você não quiser fazer na máquina, você pode fazer na mão. Aí agora eu vou rebater o viés. E aí E aí Bem, coloquei essa parte aqui de cima, aí agora eu vou colocar essa aqui de baixo. O mesmo procedimento, eu vou costurar e em seguida eu vou colocar o viés. Vou pegar aqui, ó. Aí agora eu vou dobrar aqui e vou colocar o viés. E aí agora eu vou virar aqui, ó. Vou prender aqui com um alfinete. E aí 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 na Junqueira, tá? Você entra lá, dá uma curtidinha, tem várias ideias e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bem, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!